E te faz pedido difícil, a diretoria do Flamengo, Palmeiras chegando com proposta irreal para Brunenrique, tem informação sobre Maracanã, Flamengo batendo o pé em relação a como é bom, e várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, e vamos aí para mais um dia de treinamento do novo técnico do Flamengo, o Tite. Terceiro dia, aliás, de treinamento, o Tite já trabalhando ali, não há possível escalação do Flamengo para pegar o Cruzeiro no próximo dia 19. Hoje, aliás, tem jogo da Seleção Brasileira, a gente pode ver jogador do Flamengo em campo, o caso do Gerson, que foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para a Seleção Brasileira, e quem sabe pode ganhar uns minutos nessa partida contra a equipe da Venezuela, dia 17. Termina a data FIFA, dia 18, o Gerson naturalmente se representa ao CT Nindorubu para iniciar as atividades com o Tite, beleza? Vamos avançando aqui, pessoal. Ó, por mais que o Tite fale em título brasileiro, né, que ainda tem um sonho do título brasileiro, mas que o foco é Libertadores, a Libertadores não está tão distante do Flamengo. A gente tem medo de ficar fora da Libertadores, é óbvio, mas aqui, ó. O Flamengo, nesse momento, possui uma chance matemática de 70% de ficar dentro da fase de grupos da Copa Libertadores. E isso aumenta porque tem a chance do Fluminense vencer a Libertadores e tem a chance do Fortaleza vencer a Sul-Americana. Essas equipes vencendo essas respectivas competições, não é que vai abrir vaga até porque eles não estão lá em cima na tabela. Mas vamos fazer com que, ó, não discuto mais nada aqui no brasileiro, já estou classificado da Libertadores, naturalmente os caras relaxam. Mas o Flamengo não precisa disso, tá? Para se classificar. Inclusive, eu quero que o Fluminense perca a Libertadores, o Fortaleza pode até ganhar aí a Copa Sul-Americana, né? Eu não tenho nada contra o Fortaleza, enfim, torcida apaixonada lá no Nordeste, enfim. Agora, o Fluminense eu estou torcendo para perder. E o Flamengo tem que depender de Fluminense para ir para a Libertadores. O Flamengo tem que fazer um resto de campeonato brasileiro digno e conseguir, né, de preferência, a vaga entre os quatro primeiros colocados para ir direto para a fase de grupos. Mas a chance é muito grande, gente. É muito grande. Então o Flamengo precisa, inclusive, bater a meta de ser pelo menos segundo colocado para pingar um dinheiro maior na conta do Flamengo, beleza? E aí, galera, o negócio é o seguinte. O Léo Pereira comentou sobre a chegada do Tite no Flamengo numa entrevista à jornalista Raíssa Simplício. Ele falou que a esperança dele e do grupo do Flamengo está renovada, que ele ainda acredita no título brasileiro, que internamente as pessoas no Flamengo acreditam que o Flamengo ainda possa vir a ser campeão brasileiro. A gente tem o Everton Cebolinha também, que deu entrevista à Flá TV, né? Você pode ir lá na Flá TV e conferir a entrevista da Everton Cebolinha dizendo que está muito motivado, né? Mais ou menos nesse sentido. É parecido com a entrevista do Léo Pereira, que o Tite é um baita de um treinador porque o Tite é um treinador que ele mantém o jogador reserva motivado para quando ele precisar ser utilizado ele entrar bem, né? O Cebolinha conversou, né? Entrou muito nesse aspecto gestor do Tite durante essa entrevista à Flá TV. Depois, se você quiser conferir na íntegra, você vai lá e confere. Então, é uma mudança de clima que acontece nesse momento no Flamengo. Inclusive, o Vene Casagrande, que tem muita informação sobre o Flamengo, traz o seguinte. Os jogadores do Flamengo estão muito felizes e contentes e motivados com a chegada do Tite. Algumas pessoas dentro do Flamengo garantem que eles vão buscar o título brasileiro. Cara, assim, esse discurso, eu não estou duvidando da informação do Vene. Eu sei que a informação é verídica, que eles sempre trazem informação verídica do Flamengo. Só que, eu estou falando em relação aos jogadores e às pessoas do Flamengo. Tem que começar a pegar esse discurso e passar para dentro do campo. Porque o jogo contra o Corinthians era um jogo para ganhar. Era um jogo para vencer. Se vence, de repente, está ali na briga ainda, nove pontos, coisa e tal. O Botafogo tem confrontos difíceis ainda no campeonato. Pega um Bragantino fora de casa, pega um Palmeiras dentro de casa, precisando confirmar também, vaga na Libertadores, porque o Palmeiras não ganhou nada. Aliás, situação no Palmeiras lá está complicada, hein, Leila Pereira. Rapaz, aquela entrevista da Leila. Vou te contar, a gente vai entrar nesse tema daqui a pouco que vai envolver o Bruno Henrique. Então, assim, acreditar o torcedor acredita, né? Nem todos, né? Alguns não acreditam e eu não julgo por isso, até porque está bem difícil. Mas tem que começar a mostrar isso e a começar no confronto contra o Cruzeiro e que essa motivação entre... Pô, os caras precisam de motivação para jogar no Flamengo, hein? É brincadeira, hein, Pedrão? É, mas eu vou fazer o quê? Vamos ver se o Tite dá jeito aí nessa situação. Ó, o negócio é o seguinte, pessoal. Falando aqui agora sobre a questão do pedido do Tite. Mas, ontem, aliás, eu fiz um vídeo aqui falando que o Tite havia tido uma reunião, né? Informação lá do Fred Gomes, do Globosport.com. O Tite teve uma reunião com o Marcos Braz exigindo um gramado de qualidade. E uma outra informação que chega também é que, além do gramado do Maracanã, o Tite quer todos os campos do CT Nindurubu com o gramado da mais alta qualidade possível. E sim, o gramado do Nindurubu também é um problema, e um problema recorrente que é cobrado pelos treinadores que passam pelo Flamengo. Não é só o gramado do Maracanã, não. E quando eu boto aí pedido irreal, é porque é realmente irreal você pensar, depois de todos esses anos com o gramado ruim, que agora, chegando o Tite, o gramado, né, fique bom. Com a cobrança que ele vai exercer em cima da diretoria do Flamengo. Mas, inclusive, na hora de fechar o negócio, o Tite deixou isso claro ao Marcos Braz. Mas, olha, fechou salário, fechou salário de auxiliar, fechou bônus, fechou meta, fechou... Ó, o gramado é imprescindível. Aliás, o Tite era técnico do Corinthians, e o Corinthians tem um dos melhores gramados do futebol brasileiro. Não à toa, quando o Flamengo vai jogar na casa do Corinthians, o Flamengo sempre joga bem. Isso não é coincidência, gente. Isso é o gramado, tá claro. O Flamengo é um time técnico. O Flamengo é um time que pá, pá, habilidade. Ah, mas o Fluminense joga lá no Maracanã. Não, não, não interessa. O gramado tem que ser bom. Reduz a carga de jogos, manda alguns jogos de volta redonda, sei lá, dá um jeito. Né? Pra melhorar esse gramado. Entendeu? E isso é exigência do Tite. Não abre mão dessa situação. E eu acho que nesse ponto ele tá certo e que ele cobre realmente a diretoria internamente nas entrevistas coletivas, beleza? Convocados pra Copa do Mundo, meu parceiro. Pois é. Ó, não tô falando da Copa do Mundo profissional. Tô falando da Copa do Mundo Sub-17. O meia, Lohan, e o zagueiro João Vitor do Flamengo foram convocados para representar a seleção brasileira no Campeonato Mundial Sub-17, rapaziada. Pois é, nossas jovens promessas, nossas joias da categoria de base sendo convocados aí, o João Vitor, o Lohan, que tem uma multa rescisora altíssima. Aliás, já tem clubes da Europa querendo contar com o Lohan, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, entre outros. O Flamengo já estuda, né, viabilizar logo uma renovação de contrato. A multa rescisora do Lohan nesse momento é 50 milhões de euros, né? E o Flamengo quer subir essa multa e subir o tempo de contrato, até porque, se eu não me engano, o Lohan só tem contrato com o Flamengo até 25, 26. O Flamengo quer estender mais essa situação do contrato do Lohan, até porque, né, meus amigos, pra depois não ficar aí... Não é na mão, tá aqui, até 2025. O Flamengo tem contrato com o Lohan até o final de 2025. Então tem que estender isso aí, aumentar essa multa pra vender por um bom valor que vendido vai ser, né, gente? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não consegue segurar jogadores, principalmente Flamengo. O Fluminense, lá com o André, Liverpool fez 30 milhões de euros de proposta. O que o presidente do Fluminense falou? Não sai. Nós vamos tentar vencer a Libertadores com o André aqui. Flamengo com o João Gomes antes do Mundial? Tá vendido. Tirou a estrutura do meio de campo do Flamengo. Ah, mas veio o Gerson. Mas o Gerson não tem nada a ver com o João Gomes. A característica é diferente. O Flamengo tem que começar a segurar mais as suas joias da categoria de base. É um absurdo que se venda tão rápido assim. Ah, mas tem que vender pra fazer... Espera. Até valoriza mais. Vende depressa. Enfim. Vende bem. Não é um valor... Ah, todo ruim. Mas tem que segurar mais. A gente precisa aproveitar mais esses garotos, gente. A gente precisa, pô, dar títulos ao Flamengo. Tem qualidade. Eu acho que muita gente ainda que tá me ouvindo, certamente, tá me escutando, né? Tá me escutando, não. É, concorda comigo. Pessoal, é o seguinte. Ontem aqui, eu trouxe a confirmação, da informação que a LIA já se tinha, que o Flamengo não vai entregar logo, tá? O Maracanã pra Comebol. Isso aí, todo mundo tá cansado de saber. Agora, um bastidor que traz aqui o jornalista Vene Casagrande, é que a Comebol tentou fazer de tudo para que o Maracanã ficasse parado por 20 dias pra preparar o gramado pra final da Libertadores no dia 4 de novembro. O Flamengo, no entanto, se posicionou contra, bateu o pé e disse que não queria abrir mão de realizar o clássico contra o Vasco no dia 22 de outubro no estádio. Com isso, ficou decidido que o Maracanã ficará sem receber partidas por apenas 12 dias para se preparar pra final da Libertadores. A Comebol foi obrigada a aceitar esse posicionamento do Flamengo. As pessoas contratadas pela Comebol pra preparar o gramado do Maracanã acreditam que o tempo não será o suficiente para deixar o terreno em perfeito estado para Fluminense e Boca disputarem o duelo. A Comebol não gostou da atitude do Flamengo. A entidade entende que o Flamengo poderia ter sido mais flexível. O clube, por outro lado, entendeu que seria muito prejudicado se não mandasse jogo contra o Vasco no Maracanã no dia 22. Antes da final da Libertadores, o Flamengo ainda tem jogos contra o Bragantino e o Santos. Ou seja, o jogo contra o Bragantino e o jogo contra o Santos, o Flamengo já vai ter que mandar fora do Maracanã. E se mande, realmente, porque é legal que o torcedor brasiliense vai curtir o Flamengo, vai curtir os jogadores do Flamengo lá de pertinho. Eu não sou contra isso. Aliás, eu acho que poderia até mandar mais jogos fora, né? De repente, manda um jogo lá no Pará também. Manda um jogo lá na Arena da Amazônia, tem rubro negro pra caramba. Manda um jogo na Arena Pantanal, em Cuiabá. Arena da Arduna, lá no Rio Grande do Norte. Manda um jogo em tudo que é estado do Brasil, porque o Flamengo é um clube nacional. E eu não vou citar todos os estados aqui, porque são muitos, mas em cada estado do Brasil, o Flamengo deveria mandar pelo menos um jogo. Pelo menos, pô, jogo de Carioca, entendeu? Tem tanto jogo, sabe? Dá uma moral pro torcedor de fora do Rio de Janeiro, né? Então, assim, só que, gente, o Flamengo, ao mesmo tempo, ele não pode se... Ah, eu quero a Comebol, eu quero o Maracanã 20 dias pra preparar. Calma aí, meu velho. Quem administra o Maracanã é o Flamengo. E outra coisa, o Flamengo já teve que paralisar o Maracanã esse ano por conta do gramado. Flamengo e Fluminense tiveram que ficar sem jogar no Maracanã. Então, assim, mais uma vez o Flamengo vai ter que abrir mão, aí daqui a pouco o Vasco quer jogar, mas é culpa do Flamengo também, né? Que não constrói o estádio. Aí vai ter show, final do ano, vai detonar o gramado. Ih, rapaz, olha, eu vou te contar uma história, mas vamos seguir. Inclusive, pra esse jogo contra o Vasco, que vai acontecer no Maracanã dia 22, ó, o preço do ingresso vai ser o mesmo que foi praticado contra o Bahia. 70 contas inteiras pro público geral. Tá caro ainda. Tá caro ainda. Tinha que abaixar mais pra trazer o torcedor, pra empurrar o Flamengo pra conquistar a vaga na Libertadores. Pô, 70 contas tá barato, tá barato, tá barato o quê, meu amigo? Tá barato nada. Tinha que abaixar. E o prejuízo, prejuízo, rapaz. Flamengo vai ter mais de um bilhão, um bilhão e tal aí de faturamento. Pô, aqui vai ter prejuízo nada. Vamos seguindo aqui, pessoal. Ó, ge.globo. Informação do Fred Gomes, informação delicada, tá? Sobre a renovação de contrato do Bruno Henrique. Tá aqui, ó. A reunião entre Flamengo e Bruno Henrique, apesar de, como é que eu posso dizer, reaproximar o Flamengo do Bruno Henrique, o Flamengo da equipe do Bruno Henrique, né? Não resolveu o impasse, né? A gente já havia comentado isso aqui com vocês. E o Palmeiras tá vindo com tudo pra tentar fechar essa contratação o mais rápido possível. até porque a pressão lá no Palmeiras é gigantesca, né? Em cima da Leila, a Leila deu entrevista coletiva, né? Falando, né? E aí, sobre vários tópicos, enfim. Dizendo até que se a empresa dela deixar o Palmeiras, o Palmeiras não vai ganhar mais nada, o que eu acho até bem provável que aconteça realmente, né? E aí tá aqui, ó. O encontro não alterou em nada o panorama da negociação, que ainda não há acordo sobre valores e tempo de contrato. Por outro lado, o papo foi visto como uma forma de reaproximação e o Flamengo segue otimista. O clube carioca enfrenta a forte concorrência do Palmeiras, que é considerado o principal adversário nos bastidores pelo camisa 27 rubro negro. Eu já havia comentado aqui, teve essa reunião na terça-feira, vai ter novas reuniões aí ao longo da semana, avançou alguma coisa ali, mas não tá fechado ainda. E é isso que preocupa. E aí, muita gente, de forma errada até, e eu vou me posicionar contra isso aqui, tá? O Vene Casagrande traz a informação que o empresário do Bruno Henrique está sendo ameaçado por alguns torcedores nas redes sociais, tá? Tá aqui. O rubro negros estão insatisfeitos com a forma que o representante do jogador vem tratando a renovação. Gente, não tem que se fazer isso. Não tem que ir lá ameaçar o cara, ameaçar o Bruno Henrique, ameaçar a família do cara. Isso de forma nenhuma tem que acontecer, entendeu? Até porque isso não ajuda em nada, tá? Quem acha que tá ajudando só tá atrapalhando e tá cometendo um ato muito ruim. Não quero que ninguém aqui do canal que me acompanha faça isso, tá? Ah, tá chateado. Eu tô chateado que o Bruno Henrique não quer renovar. Talvez ele vá pro Palmeiras, Pedrão. Gente, se o Bruno Henrique for pro Palmeiras, foi pro Palmeiras. O Flamengo vai continuar. O Flamengo é gigante. Esse cara aqui, ó, ídolo do Flamengo, o Zico, parou de jogar. O Flamengo continuou. No dia que esse cara parar também, o Flamengo vai continuar. O Messi, qualquer jogador que fosse pro Flamengo, esse aqui é o maior exemplo, né? Parou de jogar, o Flamengo continuou. Opa, nunca vai acabar. Nenhum jogador é maior do que o Flamengo. Então não adianta entrar em desespero, entendeu? Se o Bruno Henrique não renovar. Ele tem todo o direito de sair do Flamengo querendo ganhar um salário maior no Palmeiras. Querendo, de repente, um ano a mais de contrato. Né? Ele que tá aí, não no final da carreira, mas se encaminhando aí, de repente, fazer o seu último grande quanto o cara tá no direito dele. Ah, eu vou ficar chateado, Pedrão. Tudo bem. Você pode ficar chateado, mas não tem que ir lá ameaçar as pessoas. É errado isso, né? E aí, o Oswaldo Pascoal, né, na ESPN, trouxe a informação que o dirigente do Palmeiras afirmou a ele que o Bruno Henrique só não joga no Palmeiras se ele ruer a corda. O que que... A força de expressão, o que que é ruer a corda? Acredito eu, é que já tá tudo bem apalavrado e ele voltar atrás. Pelo menos foi essa forma que eu interpretei que o Pascoal falou. Ele falou isso ao vivo na ESPN e o Pascoal tem muita fonte no Palmeiras. E disse mais, não há nenhum outro clube brasileiro que tenha feito uma proposta semelhante ao Bruno Henrique. E aí, o Vinícius Nicoletti, que cobre a equipe do Palmeiras, repórter da ESPN, perguntou pra Leila após a coletiva. E o Bruno Henrique? E a Leila falou, quem me dera, me ajuda a contratá-lo. Porque a Leila havia dito na coletiva, ou então pro Vinícius Nicoletti não sei exatamente, que já tem três reforços encaminhados e um já tá muito bem avançado. Ela não quis entregar-se ao Bruno Henrique. A proposta, pra vocês terem ideia, do Palmeiras para o Bruno Henrique é de cerca de dois milhões de reais mensais em três anos de contrato. O Dudu, que é o maior salário do futebol brasileiro, se eu não me engano, ganha dois milhões e alguma coisa no Palmeiras. Então, seria talvez o segundo maior salário do futebol brasileiro. A Leila tá vindo com tudo pra tentar tirar o Bruno Henrique do Flamengo, e acredito eu que tá fazendo isso por conta da pressão que vive hoje o Palmeiras. Tirar um grande jogador de um rival como o Flamengo ela tá mostrando pra torcida tirando um grande jogador do rival. Gente, tá na mão do Henrique, tá na mão do Flamengo, sinceramente, isso aí já tá desgastando, mas eu tenho que trazer as informações aqui pra vocês. E ninguém tem que ameaçar ninguém. Se ele quiser sair do Flamengo, vai sair do Flamengo e o Flamengo vai continuar, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brandegres.